Eu fiquei pensando se eu fazia esse vídeo durante muito tempo, porque eu sei que vai ter gente que não vai entender, mas eu tenho uma grande esperança que você vai, tá? Qual que é o jogo? Essa frase, roube como artista, roube, roube, a galera tá falando há muitos anos desse livro, roube como artista, como se fosse a verdade absoluta e eu vejo que existe um grande problema, existem várias coisas muito boas nesse livro, caso você nunca tenha lido, o livro Roube como artista, que foi um livro muito precursor em toda essa ideia de roubar conteúdos ou ideias ou temas ou isso e aquilo e criar algo novo. E realmente tem muitas coisas ali que funcionam, muitas coisas que são legais, eu fiz até um resumo dele pra trazer alguns pontos que eu acho interessantes pra você, só que eu sou totalmente contra a ideia de roubar. Artista, artista mesmo não rouba, artista queria. Então quem rouba são pessoas até criativas, podem ser criativas, que estão querendo ter um resultado final com aquilo que elas produzem, mas não artista. Artista de verdade, ele não rouba. O artista de verdade, ele se inspira, mas ele sempre passa pelo processo de criar. E por que eu tô falando isso com você? Eu tô falando isso porque uma das coisas que eu mais falo é sobre criação de conteúdo, que pra mim, eu vejo que é a forma mais barata de você mudar de vida, né? É o jeito mais barato de mudar de vida, é aprender a criar conteúdo do jeito certo. E a maioria das pessoas não cria conteúdo, a maioria das pessoas produz conteúdo. Que é bem diferente, quando você tá produzindo algo, você já tá no processo de produção. Então, esse processo de roubar como artista, que tem vários fundamentos que fazem sentido mesmo, você pegar coisas diferentes, você pegar um elemento aqui, um outro elemento de outro lugar e criar algo novo, aparentemente, a partir de coisas e referências. Mas isso, na verdade, na verdade, não passa necessariamente pelo processo de criar, porque o processo de criar exige o sentir. Você não consegue criar nada do zero se não existe algum processo de sentir. Quando você só tá pegando coisas objetivas e colocando ali, isso é produzir. Então, criar conteúdo é o que faz as pessoas mais bem-sucedidas em conteúdo terem realmente resultado. Criar conteúdo é o que vai fazer você se destacar da manada que tá só copiando isso, copiando aquilo, copiando aquela outra coisa. Só que criar conteúdo nem sempre vai ser possível em todas as ocasiões. Tem horas que a gente tem que produzir, tem horas que a gente tem que criar. Então, não é nenhum, nem outro. Nenhum tá errado, nenhum outro tá errado. Só que a ideia de roubar como artista, pra mim, me incomoda muito. Ela me incomoda porque, primeiro de tudo é isso, o artista, ele não rouba. Um artista de verdade cria. Um artista de verdade sente. O artista de verdade, normalmente, é incompreendido durante a maior parte da vida dele. Se a gente vai olhar os grandes artistas de todos os nichos que a gente foi imaginar, desde, cara, de criação de empresas malucas, sabe? Tipo, extraordinárias, até pinturas, esculturas, música, audiovisual, normalmente são incompreendidos. Eles não são compreendidos porque exige que tenha essa visão quase maluca mesmo de uma interpretação de um sentir. Então, quando a gente fala de criar conteúdo, é você pegar o artista que tá dentro de você e utilizar ferramentas da produção de conteúdo pra conseguir expressar. Só que o processo de criar e o processo de produzir são muito diferentes. Eu falo isso porque eu faço os dois, tá? A maioria das pessoas nem vai conseguir te falar a diferença porque elas só fazem o produzir, elas não fazem o criar. O criar exige que passe por uma interpretação dos seus sentimentos e interpretar sentimentos exige que você sinta. A maioria das pessoas, quando vai produzir, elas pegam um elemento daqui, então uma ideia de um vídeo daqui, um estilo de edição daqui, um jogo de câmera daqui e um jeito de se vestir daqui. Ela junta esse maranhado de uma coisa que outras pessoas criaram ou produziram e aí ela vai pegar tudo isso, juntar e falar que criou algo novo. Mas, na verdade, ela pegou, juntou e produziu algo novo. Quer dizer que esse algo novo é ruim? Não. Quer dizer que esse algo novo é errado? Não. Se ela não tá copiando tudo de alguém, não quer dizer que é errado. Mas, significa que ela criou? Não. Entendeu? Então existe essa diferença. E por que eu tô falando isso com você? Porque se você só souber produzir, vai ser muito difícil de você criar algo realmente extraordinário, que você consiga se destacar. E extraordinário, eu não tô falando de ser algo difícil, ou muito profundo, ou muito complexo. Eu só tô falando de ser algo realmente fresco aos olhos. Algo que, às vezes, você não viu em outro lugar. Algo que, às vezes, até pode demorar pra pegar atração, mas na hora que vai, as pessoas que têm contato com aquilo nunca mais se esquecem daquilo. Vou dar um exemplo. Eu comecei a procurar criadores de conteúdo aqui no YouTube que fossem mais cinematográficos, mais criadores, mais, assim, uma ideia muito voltada pra, sabe, tipo, o audiovisual mesmo, que fossem pessoas que criassem narrativas quase como um cinema. E aí comecei a pesquisar canais, encontrei um, encontrei outro, encontrei outro, tal, fui vendo, e eu vi o vídeo de uma menina. Eu vi o vídeo dessa menina, chama Natalie. E, meu Deus do céu, chama Natalie Lin. Eu vou pedir pra colocar o arrobazinho dela aqui. Eu vi um vídeo dela que ela falou... Ela tava falando sobre como ela era feliz. E o momento que tudo mudou. E ela tava fazendo uma série chamada Borderless, que é essa série que ela vai viajando, e ela tem, tipo, 20, 21 anos, eu acho. E ela, ou 19, sei lá. E ela vai registrando episódios dessa viagem dela de um jeito cinematográfico. E o episódio que eu vi, eu nunca mais vou esquecer dele. E olha que eu já vi vários outros conteúdos, eu li dois livros desde que eu tava vendo, e eu nunca mais vou esquecer desse vídeo. Porque ele foi tão real, ele foi tão bonito, ele foi tão impactante, e ele foi tão arte, que você não esquece. Você não consegue esquecer de arte. Você consegue esquecer de coisas produzidas. Tipo, do mais do mesmo. Mas aquilo que é arte, você não esquece. Pensa num filme que você vai lembrar. Por mais que ele pareça fútil, sei lá, tipo, Patricinha de Beverly Hills, ele tem um quê de único nele. Ele tem um quê de arte nele. Ele tem um diferencial. Então, por exemplo, você até se lembra da Mona Lisa. Mas agora, e se eu pedir pra você me falar todas as pinturas encomendadas do Palácio de Versalhes, por exemplo? Que tem várias e várias e várias e várias, e são, às vezes, artistas diferentes, mas são todas iguais, sabe? Próprio Picasso. O Picasso, eu não sei se você sabe, mas você consegue imaginar uma pintura de Picasso, né? Com os rostos esquisitos e tudo aquilo. Picasso não era sempre assim. Eu fui numa exposição do Picasso, que no primeiro, no começo, eram os primeiros esboços de desenho dele. Aí, nesses primeiros esboços de desenho, ele tinha uma visão diferente nos esboços. Aí, depois, você ia pra próxima sala e vinha um monte de pintura dessas renascentistas mesmo. Tipo, pintura de... Sabe aquelas pinturas que você vê em qualquer museu ou você vê, assim, da época, que era pintando os reis e as rainhas e aristocratas, isso e aquilo? Aquela pintura muito normal, assim. Você fala, cara, isso não é Picasso. Isso é, tipo, qualquer cara que pintava. Mas ele, durante um tempo, largou mão de criar para produzir. Porque era aquilo que dava dinheiro. Então, aquilo era ele produzindo. Significa que é ruim. Não, são quadros lindos. Mas aquilo não é memorável. Se ele só fizesse aquilo, ele jamais seria Picasso. E aí, depois, tem um momento. Tem um momento do último quadro que ele fez, totalmente renascentista. E o próximo já é Picasso. Já é uma coisa, assim, totalmente diferente, totalmente esquisita, totalmente arte, totalmente criada. Veio de algum lugar dele, mas partiu dele. Foi uma interpretação dele, foi alguma parada dele. Não foi ele pegando e fazendo o que queriam que ele fizesse ou o que dava dinheiro. E não significa que ele foi renomado como o maior pintor e um pintor muito foda e ganhou muito dinheiro naquela época, naquele momento. Mas significa que ele está vivo até hoje, como o Picasso. E a gente se lembra só dessa última fase. A gente só se lembra de quando ele criou. E isso serve para tudo. Então, eu acho que um ponto importante quando a gente fala de criar conteúdo é você entender o que você quer. Se você só quiser ganhar o dinheiro, produzir vai te servir muito bem. E, inclusive, eu ensino a produzir dentro do próprio Creators, que é o meu curso de produção de conteúdo. Então, está aqui embaixo o link para o Base, inclusive, que é esse evento gratuito que a gente vai fazer de quatro aulas. E eu te ensino dentro do Creators a produzir, a roteirizar, a criar um vídeo, a editar, a se organizar, a montar uma linha editorial. Toda a parte da produção, eu te ensino lá. Se você quiser só isso, você pode fazer só isso que você vai ter resultado. Você vai vender. Mas se você quiser ser lembrado, se você quiser ser único aos olhos e no sentimento de quem tem algum contato com você, se você quer ser aquela pessoa que se destacou e que se torna memorável, ou ter aquela empresa, aquela marca que tem um quê de ser memorável, de ser diferente, de tocar e ter um sentimento envolto, é necessário criar. Assim como produzir. Quando você está trabalhando com rede social, você precisa ter quantidade. Então, muitas vezes, vai ter que produzir. E várias vezes eu produzo. Eu pego uma editoria minha que já funcionou e eu pego um exemplo aqui, eu faço uma interpretação do que eu acho daquilo e trago uma análise de marco, um conteúdo disso, um conteúdo daquilo. Só que o criar é o que vai marcar para que as pessoas não se esqueçam de você. E o criar, ele exige que passe pelo processo doloroso de sentir. E é o que eu chamo de conteúdo arte. O conteúdo arte é aquele que você cria. É aquele que é artístico, é aquele que permite que você expresse o que o artista dentro de você quer expressar. E muitas vezes a gente esquece que existe a arte dentro da gente. Você esquece. Às vezes você fala, ai, que baboseiro, eu tenho que viver minha vida, fazer minhas coisas. E realmente, aí o produzir está aqui para isso. Para viver sua vida, fazer suas coisas. Mas existe uma parte sua que está reprimida. Existe uma parte, e eu sei porque também estava minha, uma parte que está reprimida, uma parte que está desesperada para, tipo, se expressar, para falar, para se mostrar. e às vezes você vai ter um momento, um clique, que você vai falar, é verdade, eu preciso disso. Eu já testemunhei muitas vezes isso acontecer. A pessoa, tipo, não, está tudo ótimo, para mim está tudo certo, meu trabalho está bom, está tudo bem. Até o com o Henrique aconteceu isso. Está tudo bem, está tudo ótimo, faço meu trabalho do jeito certo. E ele se viu num lugar onde ele viu o quanto ele tinha dentro dele que as pessoas, tipo, podiam mudar a vida das pessoas. E aí alguma coisa mudou nele. Não adiantava eu falar. Foi nele. E ele mudou. E ele está enxergando as coisas de um jeito diferente. Ele abriu portas novas para ele. E ele está fazendo coisas diferentes. E é exatamente isso. Mas parece muito lindo, né? Porque, ai, a arte, criar. Só que não é só o criar, porque tem a parte chata de criar também. E inclusive no livro Roubo e Como Artista ele fala sobre isso, sobre a parte chata de criar, entendeu? Só que ele está falando de produzir. Porque o criar, eu não vejo muito como isso, assim. Eu sei que a gente nunca vai inventar 100% de nada. Então, assim, que a gente não vai, sei lá, até para eu falar para você, eu estou usando a linguagem, que é algo que alguém já inventou, entendeu? Só que você entende que pegar duas coisas, unir elas e trazer outra é diferente de você pensar em algo, interpretar, digerir, materializar aquilo sem olhar para nada como algo seu. Por mais que tenha referências no seu subconsciente, por mais que você tenha visto em algum lugar, você realmente materializar em algo seu. Se você já pintou um quadro na sua vida, você sabe que criar é diferente de produzir. Produzir seria olhar o estilo de alguém e fazer igual. O criar é aquele momento que você olha uma tela em branco e fala, agora é comigo. É comigo, o que eu vou fazer sem olhar a referência? Que cor eu vou criar? O que eu sinto aqui? Então, criar um quadro mostra muito essa diferença do criar e produzir. E no conteúdo é a mesma coisa. Então, eu quero que você entenda que existe em você algo relacionado à criação, a criar. Você precisa sentir. Você precisa sentir o que você está sentindo. E ter processos e válvulas de escape para que você consiga expressar isso. Uma técnica dessa é a escrita livre. É uma coisa que eu faço muito. Então, eu pego os episódios, por exemplo, da série que a gente está fazendo, que é a série mais fodona, que está no meu Instagram. Eu estou postando e aqui também, né? Mas, por exemplo, esse caso da série eu só saiu muito bom porque eu fiz a escrita livre em todos os episódios. Eu não tentei escrever os episódios de cabo a rabo como um roteiro. Eu só escrevi tudo que vinha na minha cabeça sobre o sentimento. E aí, a partir daquilo a gente transformou em um roteiro. Mas ele foi criado por quê? Porque se eu já pensasse no roteiro e no resultado final antes de tudo, eu não teria conseguido expressar algo. Expressar algo cru, algo real, algo que meio primal, assim, sabe? Que vem de dentro. Não conseguiria ter chegado nas reflexões que eu cheguei nos lugares que a gente chegou. E aí, depois, eu transformei isso em um conteúdo digerível para as redes sociais no formato adequado. Entendeu? Com a criatividade, mas no formato adequado. Então, é isso. O criar é muito importante, inclusive, para você resgatar dentro de você esse lado de alguém que tem a capacidade de fazer coisas incríveis. E aí, eu queria te perguntar se faz sentido para você, se você cria. Queria te fazer um desafio também para você fazer um processo de escrita livre. Pega alguma coisa que você está pensando em falar sobre e só pega numa folha de papel ou, eu gosto do computador, então eu escrevo no Google Docs mesmo, escreve tudo que você pensa sobre aquilo sem pensar em nada, sem pensar em estrutura, sem pensar em nada. Só escreve tudo que você pensa sobre a ação, sem pensar se vai ficar bom, se vai ficar ruim, o que vão achar. É só você. Ninguém vai ler aquilo. Vê o que sai. Só vai escrevendo, 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 vê o que sai. Tem episódio da série que vai ficar com dois minutos e pouco depois no Instagram e esse episódio tinha quatro páginas escritas. Depois eu tive que reduzir muito para se tornar. Mas essas quatro páginas foram essenciais para que eu capturasse a essência do que eu queria comunicar, entendeu? Então faz esse processo e vê se te ajuda. E se você quiser a nossa ajuda para conseguir criar conteúdo e o conteúdo arte, entender o que é esse conteúdo arte, quais são as premissas dele, como que você vai conseguir aplicar ele e qual que é a diferença que isso pode fazer na sua vida, nos seus resultados, tanto pessoais quanto profissionais utilizando a criação de conteúdo como um meio para mudar a sua vida. é só você vir para o Base e vai ser do dia 23 a 26 de setembro. O link está aqui embaixo. É só você clicar. Vão ser quatro aulas gratuitas, tá bom? Sim, depois vai ter o Creators 2.0 que a gente vai vender e fazer uma oferta ao final, mas você sabe o quanto que eu entrego no gratuito. Então assim, só vem, entendeu? Só vem que eu vou entregar mais ainda, vai ser muito irado. E se você puder, já separa a tua grana aí. R$1.297 está atualmente o Creators para que você possa entrar e ser um dos primeiros e garantir o bônus mais fodão que a gente já fez. Então se você conseguir ser um dos primeiros e garantir esse bônus, você vai ficar bem feliz que você não vai pagar por algo que vai custar bastante, tá bom? Então espero que você goste e que faça sentido, tá? Beijo muito grande, te encontro no próximo vídeo. Ah, deixa o seu like, esqueci. Deixa o seu like, se inscreve aqui, ó. Tem vídeos novos duas vezes por semana, tá? Agora sim, beijo, tchau.